o sistema tático 532 como de costume nós vamos colocar aqui para vocês as características individuais de cada setor cada função e também dentro do sistema 532 quais são assim os pontos fortes para poder utilizar bem esse sistema tático esse sistema tático eu até coloco um pouco mais aqui como um bloco baixo porque a grande maioria das equipes que jogam em bloco baixo ou utilizam 541 como a gente já falou já no vídeo passado e também utiliza também esse sistema 532 fazendo com que tenha às vezes até três volantes ou um volante dois meias para poder ligar fazer a ligação um ataque e a mesma forma também que pode ser também um 531 enfim ele pode fazer uma variação aí de posicionamento a equipe da bélgica chegou a utilizar na copa de 2018 esse sistema tático onde tinha três zagueiros com boa estatura bom cabeceio velocidade era o company se não me engano e outros aí que agora me fugiu o nome e os dois laterais os dois alas né que geralmente não desciam para o ataque né porque tinha por exemplo uma situação ofensiva muito bem definida com o lukaku o lukaku geralmente se movimentam para os dois lados e o hazard também se aproximando um pouco mais do vento seu o debruini o felaínio também que que eram eram jogadores assim de características bem ofensivas mas nesse nessa condição aqui eles chegavam a fazer esse posicionamento defensivo fazendo uma proteção na linha da zaga é como eu disse né esses nesse sistema né o que foi o que se vê né que os alas não tem essa condição de de ter liberdade de sair um pouco mais pro ataque né tanto para poder utilizar né os 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 flancos né mas geralmente quem faz essa abertura né um pouco mais é o é o meia o volante que está no lado da bola né por isso que esse sistema ele fica muito bem definido a linha defensiva com cinco jogadores três jogadores né que daí você pode fazer uma modificação nas características individuais de cada função né você pode colocar um volante né com dois meias de saída um pouco mais pelos lados né e também pode utilizar por exemplo três volantes né e aí liberando esses dois atacantes para fazer os trabalhos de ataque aí sim você pode liberar um pouco os alas né porque tem características ofensivas para poder ter esse desafogo né principalmente quando está se jogando com um bloco baixo né ter esse desafogo uma bola uma bola uma bola mais longa uma bola ofensiva e para que também esses dois esses dois jogadores não fique isolados também lá na frente sem ter condições de uma aproximação maior dos meias né e ter essa situação de pelo menos reter a reter a bola né ter a aposta de bola nessa condição é eu na minha opinião é um sistema tático é onde é onde a organização defensiva ela é muito forte não é muito é muito consistente e mas que cria uma situação de que é fica se jogando por uma bola né por exemplo uma bola longa um ataque para os dois atacantes né e também com aproximação dos meias enfim você você fica um pouco mais limitado principalmente na hora que sai a equipe né para um pouco mais à frente quando tem aposta de bola sai um pouco mais à frente e você joga na casa na situação da transição você joga na situação de contra-ataque para poder é porque espaço vai ter né espaço vai ter na linha defensiva adversária e você chega nessa condição de contra-ataque com uma força né com características de jogadores também velozes para poder fazer esse trabalho momento da recuperação de bola principalmente quando essa bola recuperada nós for na intermediária ou próximo da nossa área de defesa tá então esse é o sistema 532 mostrei aqui também algumas características né de cada função e se você gostou aí agora desse vídeo inscreva-se no canal né e deixa também seu comentário que eu posso responder para você em seguida ok até o próximo vídeo valeu